E aí galera do canal Zona de Duelos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Terry Uten e vocês estão assistindo o canal Zona de Duelos. Pois bem meus amigos, estou aqui trazendo para vocês o repórter do nosso torneio de sábado. Foi torneio edição número 77 e a gente jogou aí com apenas cartas TCG. E a final foi entre Metal King, que estava jogando de Zodiac puro, versus Terry Uten e eu, do Clan Zona de Duelos, que estava jogando de Zodiac True Draco. E bem galera, eu acabei não salvando os replays da final, então infelizmente eu não vou ter a final para mostrar para vocês. Vou ficar devendo mais uma vez, mas eu já vou estar falando como ficou a nossa classificação aí do top 4. E após isso eu falo do ranking e depois das decklists, então vamos lá. Em quarto lugar ficou o SunBR jogando com o deck Windwitch Luna. Em terceiro lugar ficou o Asha Easy jogando com o deck True Draco. Em segundo lugar fiquei eu, Terry Uten do Clan Zona de Duelos jogando com o deck Zodiac True Draco. E em primeiríssimo lugar, Metal King jogando com o deck Zodiac puro. Ganhou na final aí de 2x1. E para quem estiver interessado em ver as decklists do quarto e terceiro colocado, é só acessar o nosso blog. O link vai estar aí na descrição. Lá tem a print das duas decklists. E vamos agora falar um pouquinho de como está o nosso ranking. Bem pessoal, na primeira colocação aí do nosso ranking está o Spider Foca com 8 pontos. Em segundo lugar vem eu, Terry Uten, que está com 7 pontos. Em terceiro lugar está o Rick com 5 pontos. Em quarto lugar temos 5 jogadores aí, que é o Metal King, o Green John, o Link Joker Lenin, o Thanatos e o Inokaya. Ambos aí com 4 pontos. Em quinto lugar temos 4 jogadores, que é o Hayase, o Jovenil, o Kaioken e o Hanun. Todos aí com 3 pontos. E em sexto lugar temos o Asha Easy, o Gulliver BR, o Cashel e o Player C com 2 pontos. E em sétimo lugar temos o Sam BR e a Queen Drasil com 1 ponto. Bem galera, esse aí foi nosso ranking atualmente. E vamos então partir para as decklists do segundo e primeiro colocado. Bora lá. Beleza, então pessoal, estou aqui com a decklist do segundo colocado, que foi no caso o Will. Estava jogando aí com o Zodiac e True Draco. E bem galera, vou estar comentando aqui alguns pontos do meu deck. O porquê de eu usar certas cartas. Então temos aqui os Zodiacs, né? Estou usando 2 Blade, 3 Viper, 2 Hanhan, 3 Hatchpire. E bem, de True Draco eu só estou usando aqui o Masterpiece. Estou usando aqui a Spell Heritage, 2. E 2 daqui do Revival True King, que é a Return. E bem, essa alteração eu fiz recentemente, né? Porque eu estava usando muita carta True Draco. Eu estava usando até o Dinomite. Eu resolvi reduzir bastante o espaço do deck, né? Assim, o gasto dessas cartas do True Draco, né? Para poder estar reforçando mais nas outras cartas aqui. Está abrindo mais espaço. E eu estou usando aqui também o Boomba Boomb. Estou usando 3 aqui dele. Porque pelo Field, né? Você consegue estar destruindo o caso da sua mão. E eu tenho duas opções aqui muito boas. Que é ou destruir o Hanhan. Caiu e invoco um Zodiac do cemitério. Ou eu posso estar destruindo o Boomba Boomb. Caiu e invoco mais 2 aqui do deck. E fazendo isso eu tenho um Rank 3. Que no caso eu só tenho esse daqui, que é o Invoker. Que pode trazer um Zodiac do meu deck. E é uma opção a mais aí. Para uma invocação a mais no caso. E ainda ajuda para você estar melhorando as cartas da sua mão. Nesse caso aqui do Boomba Boomb. E em relação a Spells aqui. É basicamente o deck todo, né? Estou usando uma Hidrack aqui. Para eventuais jogos aí que eu comece em segundo. E estou usando a Cosmic Ciclone. Que ela é muito boa versus o True Draco. E o restante aqui é a carta básica, né? Terra Forme. Para adicionar o campo o quanto antes. Começar com o campo é uma ótima... Uma ótima aí começar com o campo, né? Tipo, se eu já tenho um Masterpiece. Ou uma Spell e mais o campo. Eu já tenho garantia praticamente de invocar o Masterpiece. E isso é muito bom. Você passar o turno com o Masterpiece e com o Dridente. Isso é essencial. E em relação ao Exit aqui. Eu estou usando um Tornado Dragon. Que eu acho útil até. E no meio do jogo, mais ou menos assim, né? Ele ajuda bastante. E principalmente aí você enfrenta... Como eu posso dizer assim, decks que... Usam muitas cartas contínuas. Até o True Draco mesmo. Às vezes pode te ajudar. Você está destruindo o campo. Ajuda de certa forma. E... Estou usando aqui o restante de Zodiac. É dois Daigusto. Um Samurai. Gá, gá, gá. Ele é muito bom. Pois eu finalizo vários jogos com ele. Ele é essencial para você estar reduzindo todos os pontos de vida aí do oponente. De uma só vez. E... Bem... Em relação ao Side Deck. Estou usando aqui os três Kaiju. E duas Slumber. Dois aqui Draw and Lock and Build. Isso daqui é muito bom para enfrentar deck... Pendulo Magician. Deck... É... Zodiac mesmo. Adiciona muita carta também. Depende. Você pega no combo lá. O cara ativa a tank. Você já descarta ele. E... Aí depois ele não vai conseguir adicionar com o Broad Bull. Né? Isso... É... Atrapalha bastante. Não vai também conseguir usar o efeito do Daigusto Emerald. E... Eu até cheguei a usar isso no... Nos duelos que eu tive recentemente. E funciona bem. Estou usando aqui uma cópia da Ash. Só para cobrir espaço mesmo. Eu estou com duas aqui. Às vezes... De repente eu pego um deck Dino. Por exemplo. Eu já uso ela. É... Uma cópia a mais. Né? Para ter mais garantia. Geralmente no game. Quando eu sei que eu vou ser o segundo a começar. Né? Eu puxo ela para lá. E... Estou usando o Flying Sea. Ajuda bastante também. E... My Bold or As Unshield. Essa carta aqui. Eu até gostaria de achar um espaço para colocar ela no main deck. Né? Mas... Por enquanto eu deixei ela aqui no site. Estou usando o site. E... Tem aqui uma Imperial Warding. Que funciona bem. Quando você está jogando de Itro e Draco. E... Bem. Acho que é basicamente isso. E... Eu vou estar mostrando agora para vocês a decklist do primeiro colocado. Quem quiser estar baixando a minha decklist. Pode estar acessando aí a descrição do vídeo. Pode estar baixando aí. Eu não coloquei a Defly nem nada. É só você clicar ali e já baixar direto. Tá no Mega. E... Bem. Vamos lá para a decklist do primeiro colocado. Então vamos lá. Estou aqui com a decklist do primeiro colocado. Que foi o Metal King. Estava jogando aí com o deck Zodic puro. E o main deck dele aqui tem 41 cards. Como vocês podem ver. E... Ele está usando aqui o Zodic na mesma quantia que eu usei até. Está usando as Hand Traps. 3 Vash. 3 Ghost Over. Uma Maxi. Está usando o High Jack. Está usando uma cópia da Sluffer Reborn. Que é uma card que a gente está vendo sendo bastante usada aí. Principalmente em Zodic puro. Você está usando aqui duas Desires. Eu achei assim... Eu não gosto de usar Desires em Zodic. Dá assim... Muita insegurança na hora que você ativa. Geralmente... Para quem está jogando de Zodic né. Vai só ativar ela após você fazer o combo né. Mas de certa forma... É questão de gosto né. Está usando aqui uma Dark Holy. Está usando uma Soul Charger. Duas Cosmic Cyclone. Uma Book. Duas Forbidden Calice. Duas My Bold Wives and Shield. 3 da Barrage. 3 Tank. Uma Tribute. Uma Trap aqui do Zodic Combo. 3 Sonic Strike. E uma Sonic Warn. Bem... Esse é o Main Deck dele. E está usando aqui no Extra Deck. A gente vê 3 cópias do Dreddente. Que é o mais importante. Depois vem o Broad Bull. Que também é muito importante para o Deck. Ele está usando 3 cópias. E depois aqui a gente vê uma cópia aqui do... Board Brow. Duas da Like. Uma aqui do Hammer Conk. Duas da Tiger. E... Dois da Gusto. E um Tornado Dragon. Esse é o Extra Deck dele. E já o Side aqui a gente vê... 2 Caju Game Shell. Duas Flying Sea. Duas Tintwister. Uma My Bold Wives and Shield. Que no caso é a terceira aqui do Deck dele. Está usando duas Enemy Controller. Essa carta está sendo muito vista aí no Side Decks do pessoal aí. Tem muita gente usando. É uma carta assim que tem dupla utilidade né. Você pode estar mudando a posição de um monstro do oponente. Ou pode estar tomando o controle de um monstro dele. Tributando o monstro seu. Isso é assim. Tem usos muito variados né. Você pode estar por exemplo tomando o controle de um Red Pire. No momento que o seu oponente está começando a fazer o combo. E tipo separa o combo dele. Só com essa carta aqui ó. E isso é bastante bom. Bastante essencial aí. E está usando também duas Formulans Apocrypha. Acho que é isso. Apocrypha. Que é a Trap aí que você declara um monstro de extra deck. Fusion Syncron ou Exceed. Isso tem dois ou mais dos monstros declarados no campo. Para fazer com que envies todos para o cemitério. E tipo enviar sem destruir. Então não ativa certos efeitos que esses monstros possam ter né. Ela é interessante para usar. E está usando duas Dimensional Barrier. Uma Macrocosmos. E uma Imperial Warden. Bem. Não vou comentar mais sobre esse deck. Vocês viram aqui. O download desse deck também vai estar aí na descrição. Queria dar os parabéns aí para ele. Ganhou o torneio aí com 30 participantes. Não sei se eu mencionei isso no início do vídeo né. Mas um torneio aí com 30 participantes. E peço aí para que você deixe seu like aí no vídeo. Para ajudar a gente a manter esses vídeos assim de torneios no canal. Se inscreva aí se ainda não é inscrito. Temos vídeos aí toda semana. E acompanhe as nossas séries aí. Temos séries muito legais aí. Da série Divindades. Apresentada aí pelo Felipe. E tem também vídeos de top 10. Que eu faço aí frequentemente. Toda semana. E participe dos nossos torneios. Entrem no grupo do Discord. Vai estar o link aí na descrição. Que provavelmente o próximo. E eu vou estar usando o Discord de certa forma. Eu vou pensar ainda como eu vou fazer. Mas bem. Sem mais enrolação é isso né galera. Valeu aí por assistir até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto